Na última segunda-feira, a Prefeitura anunciou um tratamento de choque na saúde de Novo e Burgo. Dentro das medidas já adotadas, está a transferência de todos os atendimentos de pediatria para a UPA e a clínica médica para o Raul Sertã. Na tarde desta quarta-feira, nós voltamos ao Hospital Municipal e a unidade de pronto atendimento para acompanhar o andamento das novas medidas. Eu passei mal ontem, vim ao hospital, aí não tinha o cardiologista. Me deram encaminhamento para eu procurar o cardiologista. Aí eu fui aqui no ambulatório para marcar, não marcaram, disseram que é para retornar no dia 10 para saber ainda quando vai ser marcado. Quer dizer, eles não têm nem ideia de quando vai ser. Hoje eu passei mal de novo, vim para cá de novo, continua sem cardiologista. Esse tratamento de choque, o que a senhora está achando? Teve melhorias ou não? Eu acho que não teve melhoria nenhuma. Pelo que eu estou vendo aqui, o meu irmão está passando. E se você ver o estado dele, minha filha, dá pena. Ele está debilitado, ele está com câncer. Entendeu? Aí hoje minha cunhada chamou a gente, porque eu sou irmã dele, né? Ele chamou a gente para vir pegar ele, para trazer ele para cá, mas chega aqui, não faz nada, só bateram a chapa, vão internar. Mas ele está sentado na cadeira, não tem lugar para botar ele. Tem cabimento isso? Não tem, né? Vamos combinar, né? Não tem cabimento. Agora eu vou tentar ligar para um amigo meu aí, para ver se ele consegue vir aqui. A ver se consegue. A senhora não viu mudança nenhuma? Eu não, até agora não. Até agora nenhuma mudança? Eu não, sinceramente não. Nenhuma mudança? Nenhuma. Falta de informação sobre as mudanças, em antigos problemas já conhecidos por quem recorre à saúde pública da cidade, tem feito com que muitos que buscam atendimento revoltem-se. Está muito ruim. Ela caiu lá, passou mal, levei lá no UPA lá, mandaram vir para cá. Cheguei aqui agora, a hora que é, só vai ter médico 2h30, atender ela, está almoçando. Você acha que só tem um? E o senhor foi lá na UPA? Fui, mandaram vir para cá. Falou o quê? Falou que lá é só para criança agora. Eu vim de moto com ela. Bem, eu não achei bom, achei mais difícil, porque no caso dele com febre, teria que ser atendido, e ele mora lá, para a gente ficou mais difícil. Chegamos aqui, tudo bem, fomos atendidos, estamos esperando, aguardando os exames, né? Mas não foi bom, não foi bom, porque a gente mora lá. Segundo informações da Secretaria de Saúde, o prazo para normalizar todos os atendimentos é de 30 dias. E em 60 dias, será feita a contratação de 47 médicos. Com isso, contabilizará um total de 77 médicos, disponíveis na saúde pública do município. Para quem tem pessoas queridas aguardando atendimento médico, as falhas no sistema de saúde são inaceitáveis e preocupam. Por enquanto, não estou vendo melhora, não. Não tem fila aqui, mas eles tiram daqui e jogam lá para dentro. Quer dizer, não resolve. Eu estou com a minha avó, ela está com 86 anos, está passando mal, está com pneumonia, falta de ar, e está lá esperando lá dentro. O que adianta você tirar daqui da frente e botar lá atrás, para não ser atendida? Né? Então, não... E está sujo, o hospital está imundo, está de dar nojo. Quer dizer, você entra já com uma bactéria, com uma doença, pega outra, às vezes está tudo misturado, está uma vergonha. Raul Sertã, está uma vergonha.